Versão light e versão proibida, então fica 6 Agosto, agosto, nova linha, vem mais 6 Tô esperando o meu arroba, ei, bora! Eu tô pro bar, eu tô pro bar Gente, gente, gente Agora eu tô solteira e ninguém vai me segurar Tá que encheu! Eu vou pro bar Pra curar o meu legão Vou subir no palco Sou cachorrona mesmo Realize que eu vou passar Agora eu tô solteira e ninguém vai segurar Tá que encheu! E aí, ninguém mais! Agora eu tô solteira e ninguém vai me segurar Tá que encheu! Eu tô solteira e ninguém vai me segurar Eu tô solteira e ninguém vai me segurar Só me dava porrada, me batia pra cá Eu brincava na vida, esperando você Eu brincava e chorava, que nem uma maçulha Valeu muito obrigado, mas agora virei puta 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 E vou repetir mais todos Ai meu Deus 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 Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau